Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto Muito amor Mas Não pode ser Moro Se eu perder esse trem Que sai agora Às onze horas Só amanhã De manhã Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro Doente a salão Se eu perder esse trem Que sai agora Às onze horas Só amanhã De manhã Não, 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 não Não, 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 não Não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto Muito amor Mas não pode ser Amor Vem de a salão Se eu perder esse trem Que sai agora Às onze horas Só amanhã De manhã E além disso Mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou Filho único Tenho minha casa Pra olhar Sou Que único Tenho Minha casa Pra olhar Não posso ficar Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa